Rápido, deixa o like em 7 segundos pra Epic Games não atirar mais ainda a temporada 3. Quer ganhar skins e passos de batalha totalmente grátis? Pra participar tem que ser inscrito aqui do canal e o mais importante é apoiar a gente na loja de itens com o código CASTOR. E postar uma foto lá no Instagram me marcando, meu Instagram é arroba castorzão. E não esquece de comentar muito o seu nick aqui nos comentários, quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar. Hoje na parte da tarde tivemos uma notícia bem triste aí pra alguns dentro do site da Epic Games. Ela postou no Twitter, no Instagram, mas ela principalmente postou no site dela. O Instagram e o Twitter ela usou só pra divulgar o site. Basicamente, dentro do site dela tivemos a extensão do capítulo 2, temporada 2 do Fortnite. Ou seja, teremos aí um adiamento da temporada 3 do Fortnite, já que quando acaba a temporada 2, vem a temporada 3. Lá no tópico fala basicamente o seguinte. Olá pessoal, vamos estender o capítulo 2 da temporada 2 do Fortnite. Além da data final original, que seria 30 de abril. Pretendemos lançar o capítulo 2, temporada 3, em 4 de junho. Tivemos aí um adiamento de mais ou menos 60 dias da temporada. Sim, adicionaram mais dois meses de temporada, já que estamos aí dia 14 de abril. Um mês pra 14 de maio e mais quase um mês ali pra dia 4 de junho. Então temos aí mais ou menos uns 50, 60 dias aí de temporada. É bastante coisa, eu sei. Infelizmente foi adiado, mas temos um ponto legal nisso. Até porque falaram que, até lá, teremos muito conteúdo na temporada atual. Ou seja, na temporada 2 do Fortnite. Temos várias atualizações do jogo a caminho, que implementarão novas jogabilidades. Ou seja, a gente pode estar ganhando novos itens de locomoção. Também novas armas, novos alguns itens de dano, ou de defesa, ou veículos. Teremos bastante coisa, esperamos dessa forma, certo? Também teremos desafios, isso é muito bacana. Provavelmente os desafios de prorrogação. E a XP bônus, que a gente vai estar ganhando bastante XP, parecido com mais ou menos aí a extensão de elite que tivemos na temporada passada. Que cada desafio dava 800 mil XP. E provavelmente ele também, um dos motivos que eles adiaram, provavelmente além do problema mundial que estamos passando no momento. Provavelmente tivemos aí que o pessoal não ia conseguir pegar ali as suas skins de ouro. Principalmente ali a banana, que a gente precisa ir de 300 níveis pra gente tá conseguindo ela. Então, eles adiaram pra gente ter mais acesso a XP dentro do Fortnite, já que não tivemos durante essa temporada. Foi bem pouco, bem restrito aí a questão de XP. Então a gente teremos aí XP bônus com os sinais de semana com a XP duplo que tivemos. E também aí os desafios de elite. E eles também falaram aqui em mais algumas surpresinhas. Provavelmente isso daqui vai ser uma surpresa. Eu vou comentar sobre essa surpresa em outro vídeo. Então se você quiser, comente muito aqui nos comentários que eu vou estar dando aquele coraçãozinho da hora, beleza? E bem pessoal, muito obrigado aí pelos 30 mil inscritos. Em questão do passe de batalha e também das skins, eu vou estar fazendo essas questões lá no Instagram. Então me segue lá no Instagram que eu vou estar comentando com vocês por lá. Tudo bem? Bora lá rapaziada, que agora a meta a gente tá louco. Bora pra 50 mil inscritos. Bora pra 50 mil, eu confio em vocês. Então manda esse vídeo aqui pra alguns amigos seus que jogam Fortnite e não tão sabendo que a temporada foi adiada. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até amanhã.